Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que ficou mesmo de matemática grandioso na obra dele foi um pequeno apêndice de um livro em que lá ele criou a geometria analítica. A geometria analítica é um ramo da matemática em que os gregos não desenvolveram, porque envolve essencialmente o movimento e o estudo de funções, que é um conceito que estava nascendo naquela época. Hoje em dia, pequenos smartphones como esse aqui têm a mesma capacidade de processamento dos computadores que foram utilizados para levar o homem à lua. E assim como no videogame, milhares de operações matemáticas são realizadas quando eu mando uma mensagem, por exemplo. É incrível imaginar que o conhecimento dos primeiros matemáticos pudesse nos levar tão longe, dando origem a uma área tão avançada como a computação. Mas como será que a ciência e a engenharia da computação aplicam a matemática? A matemática e a computação são duas ciências que estão muito relacionadas. A matemática, na verdade, foi a origem da computação. Então, mais ou menos em meados do século passado, matemáticos estavam estudando modelos que acabaram gerando o que a gente chama hoje em dia de teoria da computação. Dessa forma, é fácil notar que quem iniciou todo o processo de definição do que é um problema computável, ou do que seria a computação em si, foram os estudos na área da matemática. Entretanto, com a evolução, a computação se tornou mais do que matemática. Então, apesar de a gente poder ver por aí algumas defesas de que a computação poderia ser vista como a nova matemática, são duas ciências diferentes, muito relacionadas e que ajudam ou auxiliam uma à outra. Os primeiros computadores eram tão grandes que precisavam de uma sala só para eles. Embora hoje em dia eles sejam bem menores e caibam na palma da nossa mão, os princípios que fazem com que essas máquinas funcionem são os mesmos. E quem deu início a essa nova era tecnológica foi o matemático britânico Alan Turing. Alan Turing foi um matemático inglês que viveu no século passado e é considerado por muitos como o pai da ciência da computação e também pai da inteligência artificial. É muito difícil a gente dizer que essas duas áreas, tanto ciência da computação quanto inteligência artificial, tenham um único pai. Mas, sem dúvida nenhuma, Turing foi uma pessoa que trouxe contribuições super relevantes para essas duas direções dentro da computação e que hoje em dia essa relevância pode ser percebida, por exemplo, quando a gente verifica que o nome do maior prêmio em computação que a gente tem hoje, que é considerado o Nobel da Computação, se chama Turing Award. Por que vem essa relevância e todo esse respeito ao Turing? Turing foi, na verdade, responsável por dois, pelo menos por dois grandes princípios que a computação e a inteligência artificial até hoje seguem. A teoria da computação tem como base um dispositivo que a gente chama de máquina de Turing. Talvez tenha sido o primeiro modelo computacional criado e que efetivamente conseguiu trazer base para a criação dos computadores, como a gente os vê nos dias de hoje. Então, a máquina de Turing, criada por Alan Turing em meados do século passado, foi esse dispositivo que deu origem a quase todos os tipos de computadores que temos hoje. Além desse trabalho teórico em computação em geral, Alan Turing também desenvolveu um dos primeiros testes, chamado teste de Turing, que mostrava o caminho para um tipo de validação do que seria chamado hoje em dia inteligência artificial. O teste de Turing é, na verdade, um mecanismo que naquela época Turing definiu, idealizou, que seria capaz, através desse mecanismo, se identificar se o computador é inteligente ou não. Viu só quanta coisa tem envolvida num simples videogame? Sim, falando nisso, deixa eu voltar para o meu jogo. Até a próxima. Mas você não vai deixar eu jogar um pouquinho? Espera aí. Não, não, é a minha vez. Deixa eu jogar uma vez. Desvolta aqui. Desculpa aqui. Desculpa aqui. Desculpa aqui. Desculpa aqui.